Todo mundo sentado! Que comecem as mudanças. Agora, sob nova direção, tudo vai melhorar. Vem cá, quem seria a nova diretora ou o novo diretor? Quem mais, Ju? Eu era eu, é claro. Ai, não. E as crianças não vão ficar paradas. A gente tem que fazer alguma coisa. Carmen não pode ser a nossa nova diretora. Mas o que a gente pode fazer? Ser Carmen é irmã do dono do orfanato. Precisamos conversar. Chiquititas!